Boa tarde, gente, começando esse vídeo após almoço, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Vai ser mais um vlog pra vocês. Deixa o like, deixa o comentário, tá? Se não é inscrito, já se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso cantinho, tá? Tô aqui, já estendi dois varais de roupa, gente, já, aproveitando o sol, que tá muito, muito quente. Aí eu vou virar a câmera mostrar pra vocês, tá? E vocês vão acompanhando aí o que eu vou fazer por aqui, tá? Vou levando vocês comigo, então. Olha só, gente, bastante roupinha, tá lá na frente, ó. Bastante roupa. Dois varais de roupa, gente, aproveitar esse sol, porque, olha, tá bem limpinho. Muito bom, gente, pra lavar. Tá o pitoquinho, ó, gente. Abri a portinha pra ele sair um pouquinho, que tá bem calor. Não pode soltar tudo de uma vez, senão dá briga, tem que soltar um por vez. Bom, gente, comprei umas coisinhas lá no mercado, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Comprei esse pacotinho de rosquinha, esse pacotinho de risoles, que é a fabricação própria lá da avó. Ela vem baratinha, é bem gostosinha também, tá? Aí peguei aqui pras crianças, peguei esse saquinho também de tequitos, que tá na promoção, filo de café, danone, outro danoninho. Peguei também sardinhas, suquinho, bolachinha, salgadinho, tá? Esse de amendoim, sucrilhos, molho de tomate, tá? Peguei também um pouquinho de salsicha, deu um quilo. Deu um quilinho, deu 18, 15, tá? E peguei também coxa sobre coxa, acho que deu um quilo e meio, mais ou menos. E sabão, gente, como eu, acabou, aí peguei esse que tava mais em conta também, o brilhante, que é bom também, eu gosto de estar utilizando ele, tá? Então, bora lá voltar com o nosso... Bom, gente, aqui ficou a lucinha, ó, do almoço, não lavei ainda, tem umas lucinhas pra guardar de manhã. Aqui eu já coloquei também, ó, feijão de molho, tá bem branquinho, ó. Eu deixei feijãozinho de molho pra cozinhar pra noite, tá? Aí o fogão tem que dar uma arrumadinha, tá? Aqui na casa eu só vou passar um... Só vou passar a vassourinha, tá? Não tá tão sujo, os tapetinhos eu coloquei já cedo, tão limpinhos, troquei todos os tapetinhos, tá? Só vou dar uma barridinha mesmo, tá? E fazer o que eu for fazendo, vocês vêm comigo, tá bom? Vou levando vocês aí. Então, bora lá. Ainda bem que só tem isso aqui, gente, só tem um pouquinho. Vou guardar, tá? Vou estar guardando essas loucinhas e lavando. Bora lá. Até coloquei o ventilador aqui, ó. Deve estar muito calor, gente. Muito calor. Vou colocar uma musiquinha, tá? Pra não ficar esse barulho do ventilador. Vou colocar uma musiquinha aí pra vocês irem curtindo aí. E bora lá, gente. Bora, vamos também levantar do sofá e lavar uma loucinha também comigo. Bora lá. Aqui também recolhi esses tapetes, que estão lavadinhos. Meu filho lavou esses dois tapetes pra mim. Aí eu tirei e coloquei aqui, que depois eu vou enrolar direitinho e colocar lá na lavanderia, gente. Que o calor continua. O sol tá demais. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau 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 Que tem tanto Tchau 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 Só que é bom? Aquele vasinho está muito pequenininho Para ela Acho que a raiz dela deve estar grande É Eu vou pegar ela Vou pegar ela e trazer para cá Ela está tão bonitinha Ela está tão bonitinha Mas o vasinho dela é pequenininho Vou colocar numa maior Que bonitinha Eu sei que ela nem ia pegar Veio com duas folhinhas só Eu sei que ela nem ia pegar Veio com duas folhinhas só Ela está ficando grandinha Já é sete horas Ainda está clarinha Está claro É Clarinha ainda Gente, vocês podem ver Já anoiteceu por aqui Já é sete horas Sete e pouquinho já Ele está aqui trocando os vasinhos da planta Aí eu vou mostrando um pouquinho Para vocês Já tomei um banho também Está muito, muito, muito quente Quente demais Já tomei um cafezinho também Estou aqui um pouquinho Esperar ele trocar os vasinhos da planta Para ficar mais bonitinho Aí ele lavou o baldinho Gente E já fez os furinhos Agora ele está colocando as pedrinhas A terra, né? Olha, dá para tirar ela inteirinha Como que é o nome dela mesmo? Comigo ninguém pode, né? O nome dela Essa, gente Eu ganhei com duas folhinhas Né, Fran? Porque a minha irmã Deu com duas folhinhas E ela cresce muito Cresce bastante Fica linda Cheia Tem de tudo Nessa terra, né? Tem carvão Tem... O que mais? Aquele pote de café, sabe? Que depois a gente utiliza Tem... O que mais que tem? Tem esterco de coelho Tem esterco do... Dos coelhos, né? E fica bem bonita É, agora vai ter mais espaço, né? Olha o potinho que ela estava Bem pequenininho Ela veio pequenininho Duas folhinhas só É, isso aí é remédio Não, essa não Essa é daquele lá, Franca Que tem lá No corredor Depois só tem que replantar O... O remédio ali, ó Aquela ali que está no chão É o remédio Agora vai ter espaço Para ela crescer à vontade A raiz dela Vai ficar bonitinha de novo É porque se remédio Também tem a raiz A raiz dela é grande também, né? Tem que ter espaço Qual que você vai replantar? A grandona? Aquela que está alta? O remédio plantou ali já Está em pézinho ali já O remédio está ali Essa aqui eu vou tentar tirar Eu vou fazer ela sozinha Vamos pegar uma plantela legal É Essa está bem altinha, né? Está bem ralinha, né? Agora está escurecendo Agora começou a escurecer Olha, gente Como é que elas ficaram Já aguaram ela, ó Ele colocou aqui E um pauzinho Para não cair Porque ela está bem altinha Ela vai ficar bem bonitinha Bom, gente Agora vamos ali Abastecer o carro Para amanhã ele poder trabalhar, né? E é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Mô, dá um tchauzinho Tchau, menina Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.